E aí galera, boa tarde, beleza, beleza? Que é REACelular, diário de bordo de um caminhoneiro, hoje dia 8 de setembro de 2015 Tamo aqui na rodovia Ayanguera, já a 120km pra chegar em Ribeirão Preto E quero fazer uma classificação aí, vamos ver quem que é, quem que é, quem que manja mesmo Tá chovendo, a garoa fina, tranquilo, tão vendo aí, tem esse canteiro aí do outro lado da pista aí ó Ele não é morro, não é nada, só tem grama A grama tá alta, um pouquinho alta ali ó, tá vendo ali, a inclinação dele ali não chega a dar nem 20 graus mais ou menos Ó a subidinha Esse caminhão que eu tô aqui é um Scania, Opticruiser, 12 marchas, câmbio automatizado, ele é traçado e trucado Eu tô vazio, sem nenhum peso, só com a carreta Agora eu quero ver se vocês me respondem uma coisa Eu conseguiria passar lá pro outro lado da pista Aí por cima dessa grama aí ó, não é banhado não, não tem banhado, é só grama Só que ela tem uma inclinaçãozinha ali Olha lá pra vocês verem ó Deixa eu mostrar melhor aqui Ali ó É pequenininha a inclinaçãozinha, será que eu consigo fazer a volta por ali e voltar pro outro lado da pista? Consigo ou não? Será que se eu colocar, bloquear o diferencial, ligar a tração É... Eu consigo passar por ali, por cima ali e ir pro outro lado da grama? Pro outro lado da pista, por cima dessa grama aí ó Lembrando que tá chovendo ó, tão vendo aí né, tá molhado Não tem morro, não tem nada ali ó Será que eu conseguiria passar pro outro lado lá? É traçar, traçar, trocar, tudo Só que eu tô vazio Passa ou não passa? Vamos ver quem que tem as manhas mesmo Valeu galera Tudo de bom